Feliz, vamos lá, nas palmas, vem bonito, vai! Que Deus abençoe, cada adolescente que veio aqui nessa noite, os adolescentes estão festejando Ah, microfone? Ah, tá bom Quero ouvir vocês, bem forte, bem bonito Um, dois, três Não vou me deixar vencer pelo inimigo Vou voltar, vou conquistar, eu sei que você é comigo Mesmo que as flechas venham para me atingir O meu coração guarda desatriz O Senhor é meu refúgio, só minha fortaleza Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza Estou armado, eu fui treinado pelo meu Senhor Olha pra mim, olha pra mim Vai entrar no terreno do inimigo Vai libertar os táticos do perito Vai trazer alegria ao coração O louvor é a alma que Deus entregou em minhas mãos Eu vou louvar e verei milagres Vou louvar e o brisão se abre Vou louvar e o brisão se abre Vou louvar e já estou vendo algo acontecer Vou louvar e eu quero ver Declare bem forte, vem alegria, vai O céu mover, o céu se abrir A terra tremer Deixe ser aqui com autoridade Com muito poder Louvi e adore Até Deus esconder O céu mover, o céu se abrir A terra tremer Deixe ser aqui com autoridade Com muito poder Louvi e adore Até Deus esconder Até Deus esconder Vem Deus Vem Deus Vem Deus Vem Deus Vai entrar no terreno do inimigo Vai libertar os táticos do perito Vai trazer alegria ao coração O louvor é a alma que Deus entregou em minhas mãos Vou louvar e verei milagres Louvar e o brisão se abre Vou louvar Já estou vendo algo acontecer Eu vou louvar Eu quero ver O céu mover Vai O céu mover O céu se abrir A terra tremer Deixe ser aqui com autoridade Com muito poder Louvi e adore Até Deus esconder O céu mover O céu se abrir A terra tremer Deixe ser aqui com autoridade Com muito poder Louvi e adore Até Deus esconder Olha, olha Olha Louvi e adore Louvi e adore Louvi e adore Louvi e adore Faça o céu mover O céu se abrir A terra tremer Louvi e adore Louvi e adore Louvi e adore Louvi e adore Cresceu 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 Canda Até Deus esconder Louvi e adore Canda Louvi e adore Canda Louvi e adore Canda Faça o céu mover O céu se abrir A terra tremer Louvi e adore Cresceu 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 Cres Com autoridade, com muito poder Louve e adore até Deus responder Louve, 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 louve Louve, 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 louve Louve, louve, louve Louve, 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 louve Até Deus responder Até Deus E Ele já respondeu Amém